Música 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 Aquilo que parecia, impossível Aquilo que parecia, amarela a vida Aquilo que parecia, sem a morte A Jesus, no nome da glória O nome da direção A nossa vida, nós temos de poder O grande é o meu pai A nossa vida, eu tenho medo E o grande é o meu pai Eu falo em que nós temos de poder O grande é o meu pai Amém. Amém. Amém.